No coração da Vila de Laje das Flores fica a Estação Rádio Naval, que resultou da transformação da Estação Radiotelegráfica das Lajes, criada na Vila das Lajes das Flores em 1838, no âmbito do reforço ou apoio à navegação transatlântica. Para além da Estação Rádio, a estrutura incluía um rádio-farol, estrutura que deu uma preciosa ajuda aos bacalhoeiros portugueses em rumo de e para os pesqueiros da Terra Nova e Grunlândia. A partir de 1963 esteve associada a Estação Lourã das Flores. A Estação Rádio Naval das Flores foi extinta, tendo-se constituído numa antiga estação de tipo slave, integrante da cadeia NATO-D do sistema Lourã-Aná, operada pela Marinha Portuguesa entre 1965 e 31 de dezembro de 1977. A cadeia iniciava-se na Estação Lourã de Sagres, prolongando-se até à Estação Lourã de Santa Maria, que por sua vez operava como máster dos prolongamentos até à Estação Lourã das Flores e à Estação Lourã de Porto Santo. A zona de recepção situava-se na Vila das Lajes das Flores, constituindo a chamada Lourã de Baixo. Como as restantes estações operadas pela Armada Portuguesa, a Estação Lourã das Flores foi oficialmente criada em 1962. O prédio onde se encontrava instalada a estação foi vendido pelo Estado em novembro, que o desafetou do património militar. Quando, em 31 de dezembro de 1977, foram desligadas as estações Lourã-Aná, a Marinha Portuguesa optou pelo sistema Ómega, levando ao encerramento da estação. O edifício da antiga Estação Lourã é hoje a sede dos serviços de ambiente da ilha. As antigas casas da Rádio Naval estão hoje nas mãos de particulares no regime de turismo de habitação. São casas com história e com vida. Por ali passaram dezenas de famílias de continentais que aqui prestaram serviço. Alguns deles casaram na ilha e aqui residem ainda hoje, mas outros partiram da ilha aonde nunca mais voltaram. Tenho agora a possibilidade de voltar para a mesma casa que abandonaram, para mostrar aos filhos e netos o local onde passaram parte da juventude. As casas da Rádio Naval ficam num bairro sossegado no centro da vila, a dois espaços de tudo. O Porto e a Praia da Calheta, com cafés, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, o Banif, a Caixa Geral de Depósitos, as Caixas Multibanco, a Farmácia, as Finanças, a Câmara Municipal, a Loja do Cidadão, supermercados e a Paragem do Autocarro. As casas estão exatamente como eram, rodeadas de jardim, com espaço para animais e lazer. No interior, tem sala de estar com televisão por cabo, cozinha equipada, casa de banho e dois, três quartos com camas de casal ou individuais. Num caso ou outro, é sempre possível adicionar cama extra. Com a possibilidade de cozinhar ou comer fora, andar de carro ou a pé, os nossos turistas dispõem ainda de renta car e serviço de lavandaria e limpeza diária da casa, mediante contrato extra efetuado à chegada. Nas lajes das flores, há um aldeamento onde a sua paz é muito importante para nós. Contacte-nos pelos canais que disponibilizamos para o efeito e venha passar as suas férias connosco. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.